Música Aí está uma abundância de boas-vindas a você esta noite Quando Deus despindo-se Saindo dos palácios de Marfim Tomando sobre si a forma da carne Carne do pecado Para se humilhar, para descer Para ser parente do mendigo mais pobre Que há no mundo esta noite Tornar-se parente dele O próprio Jeová Tornou-se parente de um mendigo As raposas tem tocas e as aves tem ninho Mas o filho do homem não tem lugar onde reclinar a cabeça Nascido em uma manjedoura Envolto em panos Ainda assim o próprio príncipe da glória O amanhecer do alto Humilhando-se Se rebaixando-se Condescendendo Descendo Para se fazer parente de um pecador Pense nisso pessoal Como podem rejeitar esse amor incomparável O que foi isso? Quando Deus se tornou um pecador Levando os nossos pecados Jesus se tornou eu Para que eu pudesse me tornar ele O cordeiro inocente de Deus Que não conhecia pecado Tornou-se pecador Para que eu pudesse ser feito Filho adotivo de Deus Filho adotivo de Deus